A cada dia estamos mais próximos da volta do Nosso Senhor. Agradecemos a Deus por todos os mestres da Palavra que vieram antes de nós. Somos-lhes gratos e tudo o que vemos, vemos como aqueles que estão sobre os seus ombros. Se quisermos compreender a segunda vinda de Cristo, precisamos estudar a Bíblia e também ler os livros escritos por esses grandes mestres. Seremos capazes então de ter uma visão clara do assunto. Se fizermos isso, seremos plenamente convencidos de que a vinda de Cristo tem dois aspectos. O aspecto secreto, privado, e o aspecto aberto, público. No aspecto secreto, o que diz? Vem como um ladrão. Tanto em Mateus como em Apocalipse, vemos o aspecto secreto da nova vinda de Cristo. Tanto Apocalipse 3.3 como 16.15 nos falam que Cristo virá como um ladrão e que precisamos ser vigilantes. Nenhum ladrão vem abertamente ou anuncia a sua vinda. Quando o Senhor vier como um ladrão, Ele virá roubar as coisas preciosas. Em Mateus 24.40 e 41, o Senhor fala da sua vinda secreta, dizendo O Senhor Jesus foi muito sábio, usando dois irmãos no campo e duas irmãs trabalhando no moinho como ilustrações. Aparentemente os dois irmãos são idênticos e as duas irmãs também o são. Mas subitamente um dos irmãos e uma das irmãs são tomados. Após dar essa ilustração, o Senhor disse Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Versículos 42 e 44. Enquanto estivermos trabalhando, não tendo consciência de que Cristo está vindo, alguns de nós seremos arrebatados. Uma vez que Ele está vindo como um ladrão, precisamos ser vigilantes. A hora da vinda secreta do Senhor é desconhecida. Quando Cristo vier novamente, virá como o enviado. Por causa disso, em Apocalipse, Ele é chamado de anjo, alguém que é enviado por Deus. Na sua segunda vinda, como na primeira, Cristo virá como alguém que foi enviado por Deus. Por essa razão, somente o Pai sabe a hora da vinda secreta de Cristo. O Pai é o que envia e o Filho é o enviado. Somente o que envia nem mesmo o enviado sabe a hora. Algumas pessoas que parecem saber mais do que o Senhor Jesus predisseram a hora da sua vinda. Durante o último século e meio, houve muitas predições, nenhuma das quais foi cumprida. Alguns prediziam que o Senhor Jesus viria em certa data e exortaram as pessoas a se prepararem, tomarem banho e usarem roupas brancas e limpas. Outros subiram ao topo de um monte para esperar a volta do Senhor. Após a Primeira Guerra Mundial, muitos mestres publicaram livros sobre profecia, referentes especialmente à volta do Senhor. Alguns desses escritores também predisseram a hora da volta do Senhor. Todas essas predições sobre a hora da volta do Senhor revelaram-se falsas. Seja cuidadoso para não predizer nada. Segundo a Bíblia, a hora da vinda secreta do Senhor é desconhecida. O lugar da vinda secreta do Senhor será na nuvem nos ares. A nuvem está relacionada com a volta do Senhor. Cristo foi para o céu numa nuvem e voltará à terra da mesma forma. Atos 1 a 9 e outros versículos dizem isso. Em Mateus 26 e 64, o Senhor Jesus disse ao sumo sacerdote, Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mesmo quanto à vinda do Senhor na nuvem, há dois aspectos. Primeiramente, o Senhor virá na nuvem. Isso significa que Ele ficará oculto pela nuvem. Depois, Ele virá sobre a nuvem. Quando Ele vier na nuvem, Ele não virá à terra, mas aos ares. Apocalipse 10, 1 revela que o Senhor descerá do céu vestido de uma nuvem, caindo que ficará envolto na nuvem. Não pense que Ele descerá subitamente dos céus para a terra. Cristo agora está no trono no terceiro céu. Quando o tempo oportuno chegar, o Pai envia Luá do trono nos céus para a nuvem aos ares. Antes de Ele deixar o trono nos céus, alguns vencedores terão sido arrebatados ao trono. Em Apocalipse 14, vemos as primícias no Monte Sião nos céus. O Monte Sião nos céus é onde Deus está no terceiro céu, não é nos ares. O fato de as primícias estarem no Monte Sião nos céus, prova que alguns dos primeiros vencedores serão arrebatados ao terceiro céu antes da vinda secreta de Cristo. Após esses primeiros vencedores terem sido arrebatados, Cristo descerá do trono aos ares na nuvem secretamente. Enquanto estiver nos ares, o Senhor Jesus fará muitas coisas. Sobretudo, transferir todos os crentes que ainda não foram arrebatados. Após Cristo vir aos ares na nuvem, muitos santos ainda não terão sido arrebatados. Assim, enquanto Ele estiver nos ares, Ele arrebatará os cristãos que tiveram de passar pela grande tribulação. Na primeira epístola aos Tessalonicenses 4, 17, diz que os que estiverem vivos e permanecerem serão levados a se encontrarem com o Senhor nos ares. Depois, Cristo estabelecerá nos ares Seu trono de julgamento. Este julgamento não será para os pecadores, mas para todos os salvos, e não estará relacionado com a salvação e perdição, mas com a recompensa ou vingança. Após este julgamento ter sido executado, alguns dos santos serão escolhidos para receber uma recompensa positiva. De acordo com a Bíblia, Deus teve duas escolhas em relação a nós. Primeiramente, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo na eternidade passada. Efésios 1, 4. Em segundo lugar, após o Senhor vir aos ares e ter arrebatado todos os santos aos ares, Ele fará uma segunda escolha. Enquanto a primeira escolha na eternidade passada foi para a salvação, a segunda, nos ares, no trono de julgamento de Cristo, será para a recompensa. Todos fomos selecionados para a salvação, mas se recebidos ou não uma recompensa, dependerá da segunda escolha no trono de julgamento de Cristo. Cristo, então, trará os aprovados com Ele à terra como Seu exército. Naquela época, Ele não estará mais na nuvem, mas sobre a nuvem. Desse modo, haverá pelo menos dois passos para a vinda do Senhor. No primeiro passo, Cristo deixará o trono nos céus, descerá aos ares envolto na nuvem e permanecerá lá por um tempo. Depois dos ares, Ele dará o segundo passo da vinda à terra sobre a nuvem. Esse será o segundo aspecto da sua volta. A vinda secreta de Cristo será uma recompensa para os crentes vigilantes. Apocalipse 2, 28, diz que Cristo aparecerá como a estrela da manhã e Malaquias 4, 2, revela que Ele aparecerá como o Sol. Há uma grande diferença entre a intimidade da estrela da manhã e do Sol. Se quiser ver a estrela da manhã, você deve levantar-se bem cedo de manhã. Se dormir tarde, perdê-la-á. Entretanto, não importa quão tarde você durma, jamais perderá o resplandecer do Sol. Você espera encontrar-se com Cristo como a estrela da manhã ou como o Sol? A privacidade da estrela da manhã é secreta, mas a do Sol é às claras. O Senhor nos prometeu que se formos vigilantes e esperarmos a sua vinda, Ele nos aparecerá como a estrela da manhã. Essa é uma promessa de recompensa, mas, se formos negligentes, certamente perderemos a estrela da manhã. Não pense que a volta de Cristo seja uma simples questão de Ele deixar o trono e vir imediata e diretamente para a terra. Os primeiros vencedores serão arrebatados antes do sexto selo, o qual será um prefácio, um aviso da vinda da grande tribulação, que durará três anos e meio. Ninguém pode dizer quando Cristo deixará o seu trono nos céus e descerá aos ares. Entretanto, será um pouco antes da grande tribulação. Haverá um intervalo entre a descida de Cristo nos ares e sua descida à terra. Durante esse intervalo, Ele completará o arrebatamento dos santos e exercerá Seu julgamento sobre todos para selecionar os vencedores, que será o Seu exército para lutar contra o exército do anticristo. O aspecto às claras será visto por todas as tribos da terra. Como vimos, no aspecto secreto da sua nova vinda, Cristo virá como um ladrão, mas no aspecto às claras Ele virá com poder e grande glória para ser visto por todas as tribos da terra, mencionado em Mateus 24, 27 e 30. Apocalipse 1, 7 diz Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Enquanto o dia e a hora da vinda de Cristo no seu aspecto secreto são desconhecidos, Mateus 24, 36, o tempo da sua vinda no segundo aspecto é claramente revelado. E ao subir a última trombeta, a sétima, no fim da grande tribulação, Mateus 24, 15 diz O abominável da desolação é um ídolo, a imagem do anticristo. De acordo com Daniel 9, 27, o anticristo fará uma aliança com a nação de Israel por sete anos. Na metade desses sete anos, Ele quebrará essa aliança e irá perseguir os judeus. O anticristo será totalmente contra Deus e estabelecer-se-á como Deus, colocando uma imagem de si mesmo no templo e obrigando as pessoas a adorarem-na. Aos olhos de Deus, essa será uma abominação que causará grande destruição. Isso ocorrerá no meio da última das setenta semanas mencionadas em Daniel 9. Em Daniel 9, uma semana denota sete anos. Em Mateus 24, 15, o Senhor Jesus indicou que os crentes judeus verão isso. Como Mateus 24, 21 revela, isso marcará o início da grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem sorte e nem haverá jamais. Portanto, a grande tribulação começará na época em que o anticristo erigir sua imagem no templo e forçar as pessoas a adorarem-na. Por esses versículos, podemos ver que a vinda às claras do Senhor não precederá uma grande tribulação. Ela deve ocorrer algum tempo após o início da grande tribulação. Segundo os versículos de Apocalipse, estará bem perto do fim da grande tribulação. Segundo o Novo Testamento, o Senhor Jesus deixará o seu trono nos céus e descerá aos ares antes da grande tribulação. De lá, perto do fim da grande tribulação, ele descerá abertamente à terra. Quando Cristo vier abertamente dos ares à terra, será a época em que o anticristo tentará exterminar toda a nação de Israel. Para este propósito, o anticristo se juntará ao seu exército num lugar chamado Armagedon. Isso será de acordo com o propósito de Deus, pois o plano de Deus é reunir todos os exércitos da terra no Armagedon e lá destruí-los e livrá-los da terra. A intenção do anticristo será usar o seu exército para exterminar a nação de Israel. Israel será cercado pelo seu exército e não escapará. Nessa conjuntura, quando a fuga para o impossível, o Senhor aparecerá como uma luz de relâmpago e colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Zacarias 14.4 fala isso. Antes dessa época, a nação de Israel não acreditaria no Senhor Jesus, mas a ameaça do exército do anticristo forçá-los a se arrepender. Quando o Senhor Jesus colocou os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, este se dividirá ao meio. Isso provará um caminho de fuga para os judeus perseguidos, que irão então se arrepender, chorar e confessar o que fez, crucificando o Senhor. Se colocarmos todos esses versículos juntos, poderemos ver que a vinda às claras do Senhor provavelmente será no fim da grande tribulação. Uma vez que o templo em Jerusalém ainda não foi reconstruído, é impossível ao Senhor Jesus voltar abertamente. Embora tenhamos alguma ideia sobre a época da sua vinda às claras, não sabemos a hora da sua vinda secreta. A Bíblia diz que ninguém sabe isso. Entretanto, o Novo Testamento revela claramente que a vinda às claras de Cristo não precederá à grande tribulação, isto é, não precederá à época em que o anticristo forçará as pessoas a adorar a sua imagem. Nós, hoje, não estamos esperando a vinda às claras do Senhor, estamos esperando a sua vinda secreta. O Senhor é muito sábio nessa questão, sabendo que isso nos fará vigilantes. O lugar do aspecto às claras da volta do Senhor está claramente revelado, sobre a nuvem à terra. De acordo com Atos 1, 11 e 12, o Senhor veio da mesma maneira que subiu ao céu. Uma vez que Ele ascendeu ao Monte das Oliveiras, isso significa que para lá voltará. Zacarias 14, 4 diz, Naquele dia será os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Como este versículo deixa claro, o Monte das Oliveiras está fora do muro de Jerusalém, não longe da cidade. O Senhor descerá exatamente no ponto de onde ascendeu. Entretanto, não estamos esperando para vê-lo no Monte das Oliveiras. Queremos encontrá-lo no trono, no terceiro céu, e então voltar com Ele para o Monte das Oliveiras. Ele ascendeu aos céus, e estamos esperando para sermos arrebatados aos céus. Não estamos esperando morrer e ir para o céu. Isso é religioso. Estamos esperando que todo o nosso ser seja arrebatado ao terceiro céu, ao trono de Deus, para que possamos voltar com Cristo, primeiramente aos ares, e depois à terra. Essa é a maneira pela qual visitaremos Jerusalém. Iremos para Láviatrono, no terceiro céu. Entretanto, se você for derrotado, perderá essa visita a Jerusalém, com os santos vencedores para lutar contra o anticristo, e o seu exército no Armagedon. Quando o Senhor Jesus vier abertamente, Ele virá com os santos vencedores para lutar contra o anticristo e o seu exército no Armagedon. Isso será para pisar o lagar da ira de Deus. No Armagedon, todos os exércitos do mundo serão reunidos, alguns vindos do extremo oriente, outros do norte, e ainda outros da Europa. Esse ajuntamento de todas as forças terrestres será de acordo com a sabedoria de Deus. Por fim, as riquezas do mundo são especializadas no Oriente Médio, e todas as nações são ansiosas para se apoderarem delas. Enquanto os exércitos da terra estiverem se reunindo no Armagedon, o Senhor estará sentado nos ares observando-os, dizendo, Vocês estão prontos? O ajuntamento dos exércitos será o ajuntamento das uvas num grande lagar. Aos olhos de Deus, os exércitos da terra são comparados a uvas, e o Armagedon será o grande lagar. Quando os reis, generais e líderes ajuntarem todos os exércitos no Armagedon, eles serão como uvas ajuntadas num grande lagar. E o Senhor, então, descerá para pisar nesse lagar de Deus, e um grande rio de sangue dele fluirá. Um número imenso de pessoas malignas serão mortas lá naquela ocasião. Isso ocorrerá na época da vinda às claras do Senhor à terra. O objetivo dele será exterminar todas as forças do mundo. Depois disso, a guerra na terra cessará. Em Apocalipse 22, 12 e 20, o Senhor Jesus nos faz uma advertência, dizendo, Nossa preocupação nessas mensagens não é apenas ensinamentos e doutrinas a respeito da assim chamada segunda vinda. Estamos estudando o desejo do coração do Senhor, que é ganhar um grupo de vencedores que estejam vigiando e esperando por sua volta. O Senhor Jesus nos faz um grupo de vencedores que estejam vigiando e esperando por sua volta.